Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês estão, tudo bem? Espero que sim. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, beleza? É o seguinte, pessoal. Hoje vai ser mais um dia de trabalho lá no City Bananeira, pessoal. Dando continuidade lá no serviço, né? Tá rendendo um pouquinho, como vocês vêm acompanhando nos vídeos. A gente começou a limpar lá, né? Aí ficou, pessoal, um pedacinho que não deu pra acabar nesse dia que o trabalhador veio. Meu pai já subiu pra lá, tô indo agora, né, pessoal? Porque eu demoro mais um pouquinho, né? Porque eu vou levar o leite lá no ponto de venda, beleza? Como vocês sabem aí, a gente vai tá continuando lá. Vamos ver se acaba hoje, né? E vocês vão acompanhando, pessoal. O andamento, né, pessoal? Pra ver se a gente finaliza hoje, né? Vocês também acompanharam. A gente tira na palha da bananeira da parte que já tava limpa. Meu pai já tirou o resto da palha também até... Pronto, até onde ele tá lá, alimpando, beleza? Agora vai tá alimpando o resto pra depois tá, pessoal, tirando os filhos de bananeira que não presta naquela partezinha. E tá tirando a palha, né, pra assim finalizar o sítio de bananeira. Mas provavelmente hoje só vai dar só pra lá limpar o resto, né? Então é isso aí, pessoal. Já vou tá indo pra lá. Tô indo no caminho agora, né, pessoal? Vou olhar aqui pra começar o vídeo pra vocês e já vou tá indo, beleza? Acabei de chegar, pessoal, já, ó. Beleza? Aqui é o comecinho do sítio, né, pessoal? Nesse bicuzinho aqui onde tem a praça de macaxeiras. E acompanharam a gente a gente também. Mas logo a gente vai tá dando outra limpa aí, né? Pra ficar melhor ainda. E já na frente ali é o sítio. Aqui, pessoal. Vim de pé pela aqui por dentro, pessoal. Aqui minha casa fica lá pra baixo. Não é meio longinho, mas é assim mesmo. Tá aqui, ó. É andando aqui e mostrando pra vocês, né? Até onde meu pai tá lá. Ali na frente. Essa aqui é a parte que já tá toda limpa, graças a Deus. Né? Bem mais da metade, pessoal. O resto que falta é bem pouco pra tá acabando. Isso aqui tudo indo, né? Lá pra cima tá tudo limpo, né? O chão, o mato, no caso, foi limpo, né? E raliado. E tirado a palha. Vocês vêm acompanhando aí. Sempre em busca, né? De melhorar o sítio, pessoal. O resultado dele, né? Aí precisa tá fazendo esses manejos, né? Isso. Cuidando do sítio bem. Já tem muita palha caída, pessoal. Que a pessoa não alcança, né? Ó, na hora. Aí depois ela arreia. Que sítio banheiro é assim mesmo. Mas como é que fica, claro? Destampado, né? Tudo. Fica outra coisa. E o engraçado, pessoal, que o trabalhador fez muito mesmo, viu? Também era sempre trabalhador, né? Com o eu. Contando comigo. No dia que a gente limpou aqui. Aí era cada eixo que levava. Só era a gente a limpar, né? Mas já limpou muito isso mesmo. Que verdade mesmo. Agora o mato, pessoal. A palma, no caso. Que a gente tem aqui. Tá no mato. Pra você não ter noção. Aqui, ó. Aí tem palma, pessoal. Mas só o mato, pra você ver. O mato acabou cobrindo, né? A gente tem essa plantação de palma aqui. Pra ir no mato, pessoal. E aí é de casa. Pra ter muita palma aí, pessoal. Pra quando chega a época de verão. Tá alimentando as vacas, né? Mas tem que tá ajeitando também aí. É depois. E pessoal, limpar até aqui naquele dia. Vocês podem ver. Vai começar ali embaixo. Chegando ali já. Aqui já começa a parte do mato. Daqui, pessoal. Até lá que falta. A roupa aqui, galera. Cachorro lá de casa. Gordinho, nego. Tá? Olha o jeito. Esse é vergonha. O pai tá aqui, né? O pai já começou. Tô, gente. Tô aqui. Tô aqui. Continuando, né? Mais um dia. É, sim. Mais um dia aqui no sítio, pessoal, né? Dando andamento aí, pessoal. Na limpeza dele. Pra ver se finaliza, né? Vocês vêm acompanhando. O pai tirando o mato assim do pé da bananeira. Já deixando ele pra redor. E aí ainda falta raliar, né? Pra essa partezinha aqui. Onde a gente tá. E tirar a palha. Né, do resto. É um facão mesmo. Oi? É um facão mesmo. É um facão mesmo. Não sai daqui muito. Aham. Pronto, pessoal. Sim, sim. Dá pra dar pra dar pra dar. Dá mesmo. Então é isso aí. Vou tá começando aqui com o meu pai agora. Tá ajudando ele. Cacaqueiro aqui do rinho. Cacaqueiro aqui do rinho. Cacaqueiro aqui do rinho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Subimos aqui, peço essa carreirinha aqui, como vocês viram, eu e meu pai Levei em uma só, tipo fiz assim a metade né, e um pra ferrar a metade, não sei se a gente subiu né, já estamos voltando lá pra baixo de novo, já pra tá pegando essa outra aqui ó, aqui é um pé de manga pessoal, não sei se tem enxu, quem acostuma até enxu assim, em pé de manga, quando você tem a sanha aí pega o cabra de um jeito que ah velho mano, ela defende, mas parece que não tem nenhum né, pelo menos não que eu esteja vendo, a gente já vai subir aqui nessa, aqui tá até de boa pessoal, não tem muito mato não, o mato assim é bem ralo ó, não sei ali pro aceiro, se é mais ruim tá limpando não, parece que é, se é mais mato né, a gente já vai tá subindo aqui agora, daqui a pouco que eu volto com o vídeo aí pra vocês né, mostrando pessoal, a gente é, quando a gente tá limpar essa partezinha aqui, é isso, é depois vamos continuando né, até finalizar aí se Deus quiser, mais um oitozinho finalizado pessoal, beleza, a gente subiu aqui agora, bota de folha que tem de pé de manga, não, serve de estrum bem pra terra viu, pegar lá de começo de novo, tomar aguinha agora né, a gente já pega nessa aqui de novo, assim vai continuando, beleza, olha como aqui vai ficando né, a maioria da para da bananeira a gente vai juntando aqui pro meio do sítio, vai ficando bem melhor, não é isso ó, aqui o pessoal que é o macaxeiro com pé arrancou, que tem aqui no meio do sítio de bananeira, olha essa raiz como é que é, né, bem comprida pessoal, ele arrancou uns pezinhos ali ó, ele tem mais, né, pra tá levando pra casa, fazendo café né, muito bom, vou tá colocando pro pessoal lá no tripé, né, quando a gente começar ali de novo, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aqui pessoal, a gente ia continuando agora o serviço aqui no Ipano, meu pai tá ali no Ipano sozinho agora, a minha inchada pessoal acabou quebrando o cabo ó, rompeu viu, aqui pessoal, eita cabinho já tava meio fraco, pessoal, eu bati ali num, num tôceirinho no pé do mato, aí acabou quebrando, deu, deu pior, não foi pai? Acontece né? É, tem esse, tem esse requinho pra subir até lá em cima pessoal, aí tem mais essa aqui ainda né, e tem uma cera ali ó, que é colado com a mão do vizinho, pra tá acabando. Mas daqui a pouco a gente vai voltar pra casa né pai, aí vai ajeitar a inchada eu acho essa, beleza? Pra gente voltar mais tarde né, e tá continuando com o serviço aí. Pronto pessoal, essa carreira aqui que o meu pai vem subindo né, ela limpou até ali na metade né, e da metade pra cá, pra cima, ela limpou o resto. Só tava com a inchada né, no caso, a minha quebrou como vocês viram, aí a gente fez isso aí, aí pra tarde pessoal, fica mais uma carreirinha dessa, mais um oitozinho, e o acelular, aí no chão a gente acaba, né, e tem tudo pra gente já começa a tirar a palha aqui também do resto. Não cheio de tirar a palha que é pouco, e é rápido né. Então é isso aí pessoal, a gente vai pra casa, beleza? A gente vai inchar, almoçar, quando a gente desocupar também lá, a gente vai alimentar os atos e tudo, aí a gente volta aqui pro suíte de novo, pra tá finalizando aqui se Deus quiser. Voltando aqui com o vídeo pra vocês pessoal, acabei de chegar aqui na roça de novo, como eu falei, a gente indo pra casa né, meu pai já veio de novo já, porque eu tinha que ficar aqui na vaca lá, acabei de chegar agora mesmo. O pai já limpou pessoal, uma das que tava faltando. Não, no caso tá no meio aqui, ele tá levando tudo. Ele tá levando essa carreira pra sair o aceiro ali ó. Aqui já tem a divisa ali com a palma aí do vizinho né. Não é isso pai? É sim. Levanta tudo né. Levanta tudo ali né. É. Cheguei agora pessoal, pra gente acabar de chegar ali em cima né. E você vai raliar o resto né velho? É, mas você vai terminar devagarinho que eu já vou raliando. Pronto. Beleza. Aham. E aí depois tirar a palha né. Isso aí. Pronto galera, agora tá finalizado aqui ó. Pessoal, a parte de, que era pra limpar né ó. O mato aí. Aqui, o resto que faltava já limpei né. E o aceiro aqui pessoal, tá todo limpo também. Debaixo. Acima aqui ó. Tem essa coivara aqui. Vocês viu né. Que o pai falou. Aí era pra eu vir acabando né. Enquanto ele ia raliando ali. E aí começando a raliar. Beleza. Aí no canto que ele já raliou ali. Pessoal, vou tá indo tirar a palha agora. Vocês sabem né. Como é que é. Vocês acompanharam aí também. Nos vídeos anteriores. Pessoal. Né. Vocês viram aí. Eu tirando a palha. Né. Como tinha ficado. Né. Que a faca só vai cortando. Né. E vai jogando no chão mesmo. Eu ia filmar pra vocês no tripé né pessoal. Mas eu levei pra casa. Deixei em casa. Né. Eu já vou mostrar quando. Quando eu tirar a palha. Até mesmo pro vídeo ficar muito comprido. Beleza. Já raliou daqui pra lá. Já foi bem. Essa parte aqui já tá raliada já pessoal. Enquanto eu limpava lá. Né. Agora eu vou tá. Aham. Tem ano que não presta. É isso. Agora eu vou tá começando a tirar a palha. Beleza. Daqui a pouco eu já volto com vocês aí. Pessoal. A gente já tá aqui no finalzinho do serviço. Graças a Deus. Né. Como vocês viu. Vocês acompanham. Eu tinha acabado lá de limpar. Né. E eu vim tirar a palha da bananeira. Pessoal. Já tirei essa parte todinha aqui já. Beleza. Agora só falta só. Essa pessoa. Uma. Duas. Três. Quatro. Torceira que é de palha lá. Beleza. Pra tá acabando aí. Vou tá tirando a palha agora. É. Pra tá tirando a mencinha. Ele acabou de raliar. Aí ele fez aquela carreira de lá né. Tirou a palha. E tá vindo descendo nessa daí. Enquanto eu já vinha. Tirando ali do resto né. Tá acabando né. Pra agora. Tá. Tá mais pertinho hein. Tá. Tá viu. Tá chegando. Vence. Falta três torceiras só. Só daí pra baixo né. Vence já. Vence já. Vence já. Vence já. Vence já. Vence já. Vence. Tá. A gente não foi pai. Foi. Depois de alguns dias de trabalho aí. Vocês vinha acompanhando. A gente tá limpando. Tirando a palha. Né. Meu pai vinha raliando também. Pra hoje a gente terminar. Não é isso. Né pai. Pai. Finalizando. Foi sim. Acabamos de finalizar. Ele tá. Todinho assim pessoal. Geral. Tá todo limpo assim. Tirado a palha. Né. E limpa aí o mato. E raliado. A palma né pai. Essa parte aqui. É. Tem muito mato. Tá ajeitando também. E pra semana parece que. A gente vai tá. Limpando a macaxeira também. Pai. Se der certo. É bem provável. Vamos ver. A macaxeira não acerta lá embaixo. Pronto. Aham. Entendi. Tem que não parar não isso. Para não. Então é isso aí pessoal. Tá tudo. Geral. Tá assim ó. Tudo limpinho agora. Então pessoal. Foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar né pessoal. A gente finalizando hoje. A limpa desse sítio de bananeira. Aqui do meu pai. Não é como eu falei pra vocês. Vocês vinha acompanhando os vídeos anterior. Pessoal. A gente zelando aqui. Desde o começo né. Pra agora tá todo perfeitozinho. Assim ó. Tudo geral pessoal. Aí limpinho. Beleza. É. Muito bom mesmo. É pessoal. Dá um certo trabalho né. Dá. Mas. O que tá fazendo. Vale muito a pena né. A pessoa tá dando esse trato. Nas coisas da pessoa né. Num sítio desse. Principalmente precisa muito. Tá fazendo isso. E como eu falei pessoal. Pra semana. Qualquer coisa. A gente já vai limpar. A macaxeira ali de novo. Pessoal. Já tá precisando de chegar na terra de novo. É. Cobrir aquele matozinho. Que tá saindo né. E pessoal. A macaxeira. Quanto mais limpa melhor é. Né. Beleza. Mas se não der pra semana pessoal. Ou na outra semana. A gente tá limpa né. Porque também tem a cerca na cacivinha. Que é pra tá fazendo. Que é pra tá separando lá. Aquele canto do feijão. Pessoal. E o capim onde foi someado. Tá até nascendo também. Eu acho que vou tá fazendo um vídeo. Pra mostrar pra vocês lá. O capim todo nascido né. Aí pra você tá fazendo essa cerca. Pra poder as vacas. Aproveitar a outra parte do cercado. Né. E não tá entrando na roça de feijão né. Pessoal. E nem onde o capim foi plantado. Não é isso. Mas é isso aí pessoal. O vídeo foi esse mesmo né. É. Você que tá chegando. Já se inscreve. Deixa o like. Partilha o vídeo. Ativa o sininho de notificação. Pra você receber toda notificação. De vídeo futuro. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.